Antes de sair de casa, mãe me perdoa por tudo Prometi a lealdade, e nessa eu tô indo junto Guerrilhano, dentro e fora do sistema carcerário O voo é do pobre, fazer foto acho escravo Mas se eu tô nessa missão, é porque eu sou capacitado De bater de frente, na madruga, clima embaçado Traz AK, traz o AR, fuzil com a miraleza Se tenta brotar, vai tomar, capotamos a beijo Emissora de TV, fechou toda a região Em menos de 10 minutos, o Gói bolou a operação Invadiu casa por casa, e todas as lojas da quebrada Acharam sete fuzil, com a numeração raspada Tava lá dando entrevista, até que foi surtreendido Menos do latão, no gofão, passou dando tiro Várias VT perseguindo e chamaram o reforço aéreo Na fuga, nóis tacou fogo No golfe, no ferro velho Pega o bode e acelera Dando fuga dos rocã Abandono e na sequência Pula o artigo detrã Diz que estou tá tranquila Agora liga os parceiro Da leste, da zona oeste De qual atende primeiro Um brother do Itaquera Chegou com nóis na esguta Falou que vem no resgate Pra nóis esperar na Dutra E comentário, cara E o comentário é que os menores do toque Só me senta a pista Passou na rádio, na televisão Notícia tem capa de revista E o comentário é que os menores do toque Só me senta a pista Passou na rádio, na televisão Notícia tem capa de revista E aí